Fala pessoal, mais um vídeo top aí pra vocês de como transformar o seu celular em um microfone para o seu computador Só que via bluetooth Isso aí, eu vi que o inscrito comentou aqui no vídeo que ele queria fazer isso via bluetooth e não sabia como Então eu vou ensinar pra vocês Vamos aqui no PC, show de bola Você precisa ter bluetooth no seu computador, no PC ou notebook Ah, Dureze, não tenho, não tem como fazer Mas tem um vídeo aqui no card mostrando o bluetooth que eu comprei, muito top, dá uma olhadinha lá Então vamos lá família Primeiramente, temos que ir aqui na Microsoft Store, na lojinha da Microsoft E vamos baixar este aplicativo aqui, bluetooth audio receiver Esse aqui galera, vamos instalar este aplicativo aqui Porque utilizando o bluetooth, o aplicativo da própria Microsoft Ele não conecta o áudio, não sei porque, deve ser algum bugzinho Mas esse aqui funciona perfeitamente Beleza, não precisa abrir ele agora Vamos lá para o celular Show de bola né família Estamos aqui no celular Vamos aqui na Play Store Vamos pesquisar E vamos baixar este aplicativo aqui, bluetooth load speaker Vamos instalar Foi o melhorzinho que eu achei, tá família Vamos lá Já conta que o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho aí Rumo a 100 mil inscritos Estamos quase chegando lá Inscreva-se aí, que é de graça, tá Beleza, baixou o aplicativo Vamos abri-lo Ok, aqui vamos permitir E show de bola Ele é bem simples, tá família Aqui em cima tem Para você ajustar o volume do microfone Recomendo você deixar no máximo Beleza E vamos lá Vamos clicar aqui em bluetooth mic Só para dar as permissões Apenas Vamos apertar aqui, durante o uso do app Show Você também pode transmitir via cabo P2, tá Mas isso aqui, se vocês quiserem, eu explico em outro vídeo Vamos aqui, ó Ligar o seu bluetooth Bluetooth está ligado Opa Beleza Ligou o bluetooth Show Vamos aqui para o computador Vamos lá no aplicativo que baixamos, ó Bluetooth Audio Receiver E vamos abri-lo, beleza Aqui podemos minimizar Show Vamos aqui, ó No bluetooth do celular Vamos aguardar um pouquinho Vamos conectar aqui no nosso computador O Dorize Aí você conecta no seu aí Ó, vamos parear Toca aqui para adicionar um dispositivo Vamos clicar aqui, ó E aqui você clica em sim Conexão bem sucedida Show Aí vai aparecer o seu celular aqui, ó Beleza Você clica nele E você clica aqui, ó Em conectar Tá conectando Vamos aguardar E já conectou E no celular vai aparecer aqui embaixo Conectado para áudio Show Show Então, aqui podemos fechar Aqui também Vamos voltar aqui para o aplicativo E já apareceu aqui, ó Conectado o Dorize Se não aparecer Aí sim, você clica aqui no Blue Mic Que ele vai conectar Conectar Ó, já estou escutando até a minha própria voz Tá dando um retorno, né? Tá dando um retorno, né? Pra não acontecer isso Vamos aqui No painel de controle Vamos aqui em Hardware e Sons Som Vamos lá em Gravação E aqui embaixo Onde está a linha S20FE Vai aparecer o seu Modelo do celular Você clica aqui, ó Duplo clique Vai em Escutar E desativa essa opção aqui, ó Escutar o dispositivo Se não, você vai escutar o microfone Que está saindo do seu celular E vai lá para o seu headset Ou para algum outro dispositivo De alto-falante, tá? Aí é chato, né, família? Se você quiser Você pode deixar ativado Aqui em Níveis Você deixa em 100% E avançado Caso tenha o 48.000 Hz Você deixa em 48.000 O meu só tem 44, tá, família? Ok Vamos dar um OK Vamos fazer um teste Vamos aqui em... Vamos abrir o Audacity Show Vamos aqui em Configurações de Áudio Dispositivo de Gravação E você seleciona O seu microfone do celular Você seleciona o modelo do seu celular Aqui, ó Linha S20FE Que é o meu celular Selecionou Show de bola Vamos fazer um teste E aí, galera Estamos testando O microfone do celular Via Bluetooth Olha só essa qualidade de áudio Que top Vamos ver como ficou Teste E aí, galera Estamos testando O microfone do celular Via Bluetooth Olha só essa qualidade de áudio Que top Show Então é assim Então, família Se você quiser usar Ele em jogos Né Ou Skype É... Não dá pra você definir ele Como padrão Como fosse isso aqui, ó O Line Não sei por que, tá Só tem a opção de desconectar Então, se você quiser Utilizar no Skype Em jogos Você tem que configurar Tudo manualmente Por exemplo Vamos Lá no Discord Você vai aqui em voz e vídeo E aqui no dispositivo De entrada Você seleciona O seu celular, tá? Em jogos Tem jogos Que tem a opção De você selecionar o microfone Aí sim Você vai poder selecionar O seu microfone Do celular Lá no jogo Então, só assim Que você vai conseguir Tá, família? Beleza? Então, é isso aí Espero ter ajudado Dar uma testada aí Se você gostou Eu vou tentar achar Uma outra forma aqui De você definir Como padrão Tá, família? Beleza? Via Bluetooth Se você quer Outros vídeos De como transformar O seu celular Em microfone Tem vídeo aqui no Card Ensinando Lá sim vai funcionar Em jogos, ok? É isso aí Valeu, falou